Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama Ela vai Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama A Unidos de Colares Vai agora homenagear A banda Professor Luiz Gama Que é referência musical neste lugar Desde sua fundação Mil novecentos e quarenta e oito Quando ela passa mexe com meu coração Tocando aquele dobrado melodioso E quando raiar o dia Tem alvorada pra legal o meu corpo Vamos lá Colares Que saudade Da nossa banda no coreto da cidade Que saudade Conquistava a população Tocando músicas de boa qualidade Saudoso Orlando A percussão era felicidade A banda de música é tradição Um patrimônio da cultura de colares E grandes músicos de formação E fundadores que te amam de verdade Filho de escola na avenida Basta pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brigar com emoção A Unidos de Colares Que mora no coração Filho de escola na avenida Basta pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brigar com emoção A Unidos de Colares Que mora no coração Ela vai, ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a banda Professor Luiz Gama A Unidos de Colares Vai agora homenagear A banda Professor Luiz Gama Que é referência musical deste lugar Desde sua formação 1948 Quando ela passa Veste com meu coração Bacando aquele dobrado melodioso E quando raiar o dia Tem alvorada pra elegar o meu povo Que saudade Que saudade Da nossa banda no coreto da cidade Porque estava a população Tocando músicas de boa qualidade Saudoso Orlando A percussão era felicidade Que saudade Banda de música é tradição Um patrimônio da cultura de colares Tem grandes músicos de formação E fundadores que te amam de verdade E escola na avenida Vem comigo Mostra pra população E semana Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brigar com emoção Tá unido de colares Que mora no coração Fim de escola na avenida Mostra pra população E semana Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brigar com emoção Tá unido de colares Que mora no coração Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem É a nossa bandinha maravilhosa É a banda professor Luiz Gama Ela vai passando Ela vai passando Tá mantendo acesa a chama Olha lá quem vem Olha lá quem vem É a banda professor Luiz Gama É a banda professor Luiz Gama A unidos de colares Vai agora homenagear Muito prazer A banda professor Luiz Gama É referência musical deste lugar Eu vi, eu vi De sua fundação Mil novecentos e quarenta e oito Quando ela passa Deixa com meu coração Vamos lá, vamos lá Tocando aquele dobrado Meu dor de ouro Conquistava a população Tocando músicas de boa qualidade Saltou o Orlando A percussão era felicidade Banda de música é tradição O patrimônio da cultura de colares Tem grandes públicos de formação E fundadores que te amam Tive a grande escola na avenida Mostra pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção Tá unidos de colares Que mora no coração Pide escola na avenida Mostra pra população E sem banda Luiz Gama Não existe tradição Vista sua fantasia Vem brincar com emoção Tá unidos de colares Que mora no coração Ela vai passando Tá mandando a sexta chama Olha lá É a banda professor Luiz Gama Ela vai passando Tá mandando a sexta chama Olha lá É a banda professor Luiz Gama Tá aí, tá aí, tá aí A unidos de colares Vai agora homenagear Quem, quem, quem A banda professor Luiz Gama Assim tá certo É referência musical deste lugar Desde sua fundação 1948 Aí ela, tá aí Quando ela passa Mexe com meu coração Beleza, beleza Tocando aquele dobrado melodioso E quando raiar o dia Tem alvorada Pra levar o meu povo E saudade ou A nossa banda No coleto da Música E aí E aí E aí Obrigado.